Olha aí, o Eduardo querendo se esconder da Rocam, se enterrou dentro da areia, sai aí Eduardo, sai! Ele achou que a gente não ia ver ele, bota a mão nas costas, achou que a Rocam não ia ver ele! Already a electro-semanalatura com um episódio novo colourful, achou que eulieria do sozinho! Tuu...Holy fucking smokes, meu cuto é... Shoutout to my barber dog Speak Fuck Awww! F***! Hey guys, I'm in New York City, just hanging out. Sujica! Sujica! Na na! Na! Robo 6. Gondorf. Wakey, 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 wakey. It's time for school. Come on. Wake up. It's time for school. Come on, man. Are you ready for school? Playing Minecraft. I like it, cut G. Hey! High five! High five! Give me halfway! Come on, high five! High five! Yes! Nice. Hey, mama. Do you want this? No, 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 no Tchau 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 Tchau